Sou o primo de KSP aí, Cleio. Você tem a me dizer, Cleio? Malucos. Ele anda bem, cara. O maluco, velho. Ele sabe muito, ele é muito caro. Caralho. Olha o carro do pão, meu pão. Não. Vou morrer no pão. Vou morrer no pão aqui. Eu desisto, eu sou o meu pão. Ele vai achar que é B esse pão. Vai lá, tá vazio já. Se não aparecer aí, ele foi B. Falei por você, cof. Quer ser probiótica, cara? Tão de vida, cara. Recuperem a bomba. Falei por eu. Falei por eu, bucho. Falei por eu. Falei por eu. Falei. MFB 70, MFB ainda Porque eu vi alguém passar no meio Quem ficou no QB deixa eu passar no meio Que o slow até oedo A gente �ates para o seu apoio Como é que ele não olha? é ruim É B Ah, dois hotel, velho Um, um, ah, não, roxa no B, Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ô, Cleve, para de trollar aí, viado Tá aí? Não, não tô com a vista Tá caminhando Tá ponte Agora eu também tô Granada Minha UFB Minha UFB é um Minha UFB é um Minha UFB é um Minha UFB passou bem, um hotel atrasado Dois bombas e um hotel Bomba no B Minha UFB Minha UFB Minha UFB Plano Minha UFB Minha UFB Minha UFB Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Vamos ver ainda o que eu vou ver Não, não viu não Não, 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 não é o que eu posso ter Eu tenho mais o que eu vou Comprar o meu pulo É o que eu vou fazer O que eu vou fazer Querem a bomba! Não! Pô, que um idiota jogando a guy no meu cara? Passamos na QA! Passa nele! Calma, ele matou um base aí! 41, cara! A missão foi um sucesso! Cuidado com o flash! Smoke! A bomba foi acionada no Bombe B! A base ainda! Tem muita dele! Se ajuda! Ele tá na rua, no sentido ponte! Ele foi... Eu sou do tempo do ponte, deve ter um shadow do carro! Agora eu tô marcando o C4! Quenta e meio aí, de certeza! Tem muita coisa! Tem muita coisa! Granada! Não! Mas... Eu quero saber o cara que eu atirei no pé, velho! Saco, mano! Fica aqui em cima ainda, cara! Ok! Passamos bem feito! Recobrindo os rastros! Olha o estado! Vamos lá. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Vencamos! O Global Risk ganhou! Granada! Aplanteando! Aaaaaah! Deadshot! Aplanteando! é claro mano você consegue jogar com ela vai ser usado o mouse para atirar também tem que ser muito importante tipo assim mas eu fico feliz cada vez que puxa esse gatilho a missão foi um sucesso foi um sucesso a missão foi um sucesso e aí